Olá, eu sou Cláudio Madureira ou Multitarefas e o assunto do vídeo de hoje é manutenção em ventiladores. Gente, nós estamos na época ideal para dar manutenção nos ventiladores da sua casa. Por quê? Inverno é hora da rapaziada aqui dar uma descansada. Então é hora também da gente desmontar, dar uma limpeza, uma lubrificação, tirar aqueles cabelos que ficam embolados nele, para que quando voltar o calor eles possam estar em boas condições de utilização. E esse amiguinho nosso aqui, esse carinha, ia ser jogado fora. Por quê? Ele é um ventilador comercial e esses ventiladores comerciais, eles não usam enrolamento. Esses ventiladores mais populares, eles usam um sistema de bucha, que tem uma vida útil aí de um ano, um ano e pouco. E depois ela fica seca, o ventilador começa a fazer barulho e travar e o conserto fica caro. Normalmente quando se leva na assistência técnica, o diagnóstico é a troca do motor. Só que trocar o motor de um ventilador como esse não vale a pena. É um ventilador que custa menos de R$ 200,00 e o conserto ficaria em torno de R$ 150,00. Então esse ventilador aqui ia ser jogado fora, eu falei, não, eu vou desmontar e vou ver o que eu consigo fazer por ele. Pesquisando na internet uma solução, eu achei este rolamento que vem no mancal. E ele é vendido em diversos diâmetros internos aqui. Eu medi o diâmetro do eixo do motor, 8 milímetros e comprei dois rolamentos desse para tentar adaptar. A adaptação não é uma coisa simples, mas é uma coisa que com alguma paciência a gente consegue fazer. Ele ficou um espetáculo, olha só. Funcionando perfeitamente e com um diferencial, terá uma longevidade muito maior do que se tivesse comprado um ventilador novo. Porque o rolamento, a vida útil dele num ventilador doméstico vai ser de coisa de uns 10 anos talvez. Então, acompanhe lá toda a montagem. Quem gostar do vídeo, dê lá o seu like. Se inscreva no canal, se não for inscrito, compartilhe com seus amigos. Claudio Madureira ou Multitarefa. Vamos lá! Então gente, tá? O que deveria ser o rolamento do ventilador. Só que isso não é um rolamento, isso é uma bucha de metal. Tá vendo? Uma bucha de metal. Aqui dentro fica um material esponjoso que vai liberando uma lubrificação para essa bucha. Só que, com o tempo, ele seca e para de mandar lubrificação para aqui. E o ventilador então começa a travar, começa a fazer barulho. Então o que a gente vai tentar fazer? Substituir essa bucha por esse rolamentinho que eu comprei na internet. Então nós vamos tentar adaptar ele ali, do lado de dentro da carcaça. Para substituir essa bucha aqui. Se der certo, vai ser maravilhoso. Porque aí a gente vai ter ventilador para mais de 10 anos sem nenhum problema. Mas não vai ser muito fácil, nós vamos ter que dar uma desbastada aqui. Deixar essa região toda plana, para depois vir e parafusar o rolamento com o mancal aqui. Bem centradinho também. Porque o rotor do motor do ventilador passa muito perto da carcaça do induzido. Então tem que ficar bem centralizado aqui, para que o motor, para que o rotor possa girar livre. Então nós vamos pegar uma retífica ali e vamos ver o que dá para fazer. Então eu estou fazendo o uso dessa retífica, com esse disquinho de corte. E aí eu estou removendo, aqui tem que ser com paciência, porque cortar o alumínio não é fácil. Estou removendo aqui o local onde ficava a bucha. Para depois eu adaptar o mancal com o rolamento. Então vamos devagarinho, porque é peça muito frágil. Então se a gente forçar a barra, a gente acaba quebrando a carcaça do motor. Já consegui cortar aqui uma parte. Olha aí. Agora, no momento que requer muita precisão, a gente vai fixar o rolamento na carcaça do motor. Olha só. Então esse aqui precisa estar muito bem centralizado com o furo aqui. Porque senão o rotor fica encostando na carcaça e o motor não gira. Então a gente vai marcar aqui. Tentar fazer uma marcação bem precisa. Agora eu vou furar com uma broquinha fina inicialmente. E depois a broca de 5 milímetros, que é a medida certa aqui do furo. Vamos lá. Tirar esses parafusinhos aqui para não atrapalhar aqui o início da curação. Tirar esses parafusinhos aqui para não atrapalhar aqui o início da curação. Pronto. Já fiz os dois furinhos. Agora vamos passar a broca de 5 milímetros, que é a broca certa. Está aqui então o furo de 5 milímetros. Vamos fixar o rolamento com o parafuso também de 5 milímetros. A gente vai usar uma arruelinha de pressão. Uma arruelinha de pressão. Que é para evitar de bambiar com a vibração. Vou dar uma escariadinha aqui. Para a gente chegar no centro certinho. E aí Vamos lá. Olha aí como ficou. Está aqui o rolamento fixado no centro certinho. Agora a gente vai fazer o mesmo processo na carcaça da frente do motor. E montar e ver como é que vai ser o resultado. Material bem macio. Bem tranquilo de furar. E vamos então montar o rolamento. Igual fizemos na parte da frente do motor. Vou ter que dar uma desbastada nessa parte aqui. Porque quando eu estou apertando o rolamento, ele está encostando aqui e está ficando travado. Então eu tenho que fazer o uso da retífica. Desbastei bastante. Agora vamos fixar o rolamento de novo. E ver se vai dar certo. Se vai parar de encostar. Agora deu certinho. O rolamento está girando. Livre. Então a gente vai montar o motor. E ver se ele vai funcionar soltinho. Aqui tem uma chave, um parafuso em Allen. De apertar o rolamento no eixo. Bom gente, então está aqui. Olha só. O mancal com rolamento instalado na parte de trás do motor. O mancal com rolamento na parte dianteira do motor. Está girando macio. Olha só. Agora eu vou fazer a ligação elétrica aqui de novo. E fazer um teste antes da montagem. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí então. Funcionando perfeitamente. Agora a gente vai soldar esses fios. Isolar. E montar o ventilador. Para poder ver como é que ficou o funcionamento final dele. Agora. Para finalizar. A tampa. A proteção aqui da tela. Dispositivo. Para proteger a criançada. O dedinho da criançada. Prontinho. Agora vamos fazer um teste. Maravilha. Perfeito. Maravilha. 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 Maravilha.